Fala galera, anime de volta, trazendo aqui um novo vídeo para vocês, dessa vez não é um vídeo de build, não vai ser vídeo do CBT, vamos falar um pouco da novidade da máquina do meio ali que finalmente chegou para o servidor global, eles tiraram todo aquele monte de item inútil que tinha chance da gente pegar, se não fosse uma das roupinhas e tal, e ficou muito bom agora, entendeu? Ficou realmente muito bom. Pô, agora se você só pega coisas, eu acho que a gente pode dizer que tudo que tem lá é útil, se eu não me engano, o pior item assim seria galho de mini e galho de MVP, porque isso aí a gente pega de duas em duas horas ali, meio em meia hora se for mini, mas ficou bom, nossa ficou bom demais, quem tá com aqueles tickets guardados aí, agora é a hora né, mudou de máquina hoje também, mudou a roupinha do mês, então vamos lá, vamos vamos lá ver como é que ficou esse negócio, deixa eu ir aqui que minha montaria hoje tá lenta, é... vamos dar uma olhada aqui, deixa eu fazer a preparação né, vou roletar 36 vezes aqui eu acho, então vou ter que fazer umas oferendas aqui, vou colocar umas futs no chão né, isso aí sempre ajuda né, isso aí carinho no pet, quem não faz isso não pega as paradas né, isso aí todo mundo sabe, todos os estudiosos aí dos gacha tá ligado, que é importantíssimo essa parte, bom, vamos lá, até me perdi aqui, deixa eu fazer um carinho no pet, foi mal, deixa eu voltar aqui, cadê, vamos ver, vamos ver como é que ficou aqui, como eu falei, chegou os novos, as novas roupas né, do roupa, bom, os gachas novos do meio, essa asinha aqui é bem, bem top inclusive, parece uma asinha do lift ali com os detalhes, ficou bem top, esse aqui ficou zoado, acho que passa a ser zoado também, cadê, essa caldinha aí dá pra usar né, se ficar, se não ficar atrás da asa ali, bom, vamos ver aqui, beckzinha, outra beckzinha, não é, mais ou menos essa aqui, hatzinho feio pra caramba, aí tem as perucas, feio também, vamos ver a outra peruca ali, cadê, não, feio também, meu Deus do céu, essa aqui, essa aqui é bonita hein, rapaz, tomara que eu consiga, que eu consiga dessa cor, vamos ver as outras aqui, não, feia, feia demais, meu Deus do céu, tá azul com verde, piorou, laranja, aqui, ah, essa aqui, essa aqui também é boa, essa aqui não é feia não, essa aqui também tá legalzinha, meu amigo, teve duas ali, pelo amor de Deus, bom, tomara que eu consiga pegar essa aqui na real, esse aqui deu certinho, casou com o meu boneco aqui ó, finalmente uma roupa pra substituir a minha, é, ah, então, tava falando pra vocês aqui ó, curte só, agora vem galho, vem Nolan, tá bom, é, galho de mini, galho de MVP, como eu tinha comentado, é, 100 Nolans, 200 Nolans, 500 Nolans, com um pouco mais de, uma com 3%, um pouco mais de 3% de chance, outra com 1%, vem poeira, aquela gram dust, que a gente usa pras cartas, vem o pozinho de relíquia, esse aqui é bom, tá, dois pozinhos desse, custam, quer ver, deixa eu abrir aqui, se eu não me engano, cada um é 15 BCC, cada pozinho, bora, bora até conferir, que esse aqui é bom, e infelizmente não tem pra onde fugir, você, não, pera, tô viajando, abri essa box aí, tô até com vídeo pra editar, mas não deu bom não, abri bastante, depois eu vou, vou soltar o vídeo lá, aí ó, 15 BCC cada um, então, se você tirar um pacotinho desse aqui com 2, é como se estivesse ganhando 30 BCC, tá bom, cashback legal, é, é, bom, tem essa aqui, né, essa aqui é, essa aqui é, essa aqui é boa, essa aqui, todo mês eu, eu clico aqui pra ver se eu tiro essa aqui, tô atrás da cornetinha, a, pra fazer a, a flauta, temos o cristal também, de encantamento, tem mora, tem oracle dust, oracle crystal, tá, todos são, são bons itens, é, tem também a mora gold, né, é, mora gold tem, tem um outro vídeo meu aí falando sobre, tem esse cristalzinho de encantamento, que você junta e troca, e tem essa box aqui, que é bem interessante, você abre, você pega um desses tickets, e ele já vem um encantamento, então assim, ele vem um quarto encanto de, sei lá, depende do que você tirar, né, mas vamos ver, o primeiro ali, de sharp, então tu vai receber um encantamento de sharp, eu não tenho certeza, se vem sharp 3 e 4, ou se tem chance de vir do 1 até o 4, assim que eu consegui um, eu dou uma testada, depois eu posso testar no CBT, ver se eu consigo tirar alguns lá, e trago essa resposta pra vocês, é, bom, tudo certo, ó, comeram minhas food, você viu, né, tá, minhas food estavam ali de oferenda, se humil, vou mentalizar aqui na roupinha, mas o que eu tô de olho mesmo é na caixinha de relíquia, essa é a que eu tô atrás, tô doido pra fazer uma relíquia purple, mas tô precisando da flautinha, aí eu tirei uma peruca aqui, tá bom, vai dar um pouquinho de HP, se eu não me engano, MDF, ó, 200 Nulans, ah, um ponto, comecei com 100kk, tá, pra vocês voltarem o vídeo, eu tava com 100kk na bag, ó, já veio 3kk, é, tem chance de vizendo também, esqueci de mostrar pra vocês, ó, peguei aqui a bolsa, eu acho também, bom, boletando aqui nos tickets, então tá tranquilo, claro que se puder vir 1%, vai ser meu 100%, inclusive, tomara que venha, e vamos ver, cadê, bom, galhinho de MVP, ok, cara, só de não vir aquelas porcarias de ticket de leite de contato, porção de XP, esse tipo de coisa já valeu a pena, essa porra, opa, deixa eu conferir aqui se eu tô gravando, tô, foi mal, quando valeu, é, como eu tava dizendo, só de não vir aquelas porcarias que a gente tirava direto, nossa, tanto de leite de contato que eu tirava, não tá escrito, entendeu, poção também, colocaram até uma porção que dava mais XP, mas, cara, no, na situação do, 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 do jogo hoje, era, era item inútil, entendeu, pô, não veio nenhum cristalzinho, olha, 500 Nolan de uma vez, é, é bom, é bom, pra quem tá quase fechando ali uma, uma carta, não é meu caso, né, roletei agora, semana passada, uma flautista, a minha, sei lá, 20ª, sei lá, uma chardzinha, mini, né, todas as minhas roletadas, até hoje eu consegui duas MVPs apenas, mas, tá bom, vamos lá, né, agora tá mais fácil de juntar, tá mais rápido, né, fácil, sempre foi fácil, só que levava mais tempo, agora a gente roleta mais rápido, ganhando 900 e, 900 e poucas Nolans por semana, isso no free to play, né, porque tem a galera aí que, que adianta isso mais rápido ainda, deixa eu dar uma renovada aqui no carinho do pet, né, que, tá acabando meus tickets, acabando meus tiros, só tô com mais 500 aqui, vamos ver, ó, mais um, tá bom, cara, tá dando pra juntar, não, ficou bom demais, ó, mais 30 BCC ali, gostei, é, isso aí eu tô estocando, sempre que eu posso, eu tô pegando esse pozinho aí, tô guardando, porque uma hora eu fecho as peças da, da relíquia que eu quero, ó, mais uma chard, eu não gosto de tirar chard, toda vez eu fico com 4 chards, não vem a quinta, daí acaba virando freir coin, tá bom, né, freir coin é bom também, mas melhor é 1% garantido, eita, mais uma chard aí, não, hein, aí tá de sacanagem, bom, vamos mentalizar aqui, vai dar bom, vai dar bom, cadê, mais mora, caraca, velho, tem bastante mora, errei, tá mais uma chard, eu acho que eu, se eu não me engano, eu tô com 4 já, eu acho que é isso, se, se já não for a quinta, depois eu confiro, vamos lá, oh, 100 moras de uma vez, isso aqui dá o que, dá uns, 100 moras, acho que dá uns 2 cacás e meio, tá bom, cristalzinho, eita, tá acabando, mais uma chard, não, se eu não tinha fechado, agora, com certeza, eu fechei a roupa, então, tá tranquilo, pelo menos a roupa, eu, eu garanti, 1% tá, tá garantido, 100% de depósito, agora, muito bom, vamos, tô turnando, assim que chegar meu TK, vamos ver, quando chegar o TKzinho, como é que vai ficar esse boneco aí, mais M, caraca, acho que veio 5 cacás de ZM, pô, não veio a minha boxezinha de relíquia, hein, olha aí, 6 chard agora, não veio roupa, mas veio chard, vou comprar essa aqui, com certeza, é, bom, não sei, essa vermelha é legal também, mas, acho que eu vou na, não, essas aqui são feias demais, não dá, olha essa laranja, combina nada com nada, vamos nessa cinza mesmo, essa aqui é top, combinou com o meu novozinho, vai ficar, vai ser essa mesmo, e eu vou pegar essa aqui mesmo, tá, tá top, vamos, vamos ver aqui como é que ficou, comecei com 100 cacá, eu tô com 117 cacás, então assim, veio, veio bastante dinheiro, beleza, roletei 36 vezes, né, ok, mas, assim, tô tranquilo, porque, tudo que veio, eu vou usar, entendeu, então, e pô, melhor ainda que eu consegui, consegui fechar em chard, né, a roupa não veio, a sorte não ajuda muito, mas, pelo menos veio a chard, com a chard eu consigo, comprar minha roupinha, veio bastante mora, veio, gold mora não veio, mas, veio um bocadinho aqui de mora, eu tinha gastado bastante ontem, veio mais hora com o dust, crystal, acho que tá ok também, tudo que veio, eu vou usar mesmo, então, tá massa, muito bom, é, bom, vamos pegar aqui minha roupinha, né, deixa eu ver, vem aqui, acho que dá pra escolher, desse jeito aqui, eu consigo escolher, ah, olha só, peguei minha roupinha, top, 12 de ataque, 12 de M ataque, 1% de ataque, M ataque, fechei 100%, bom demais, uai, eu ainda tenho 30 ali, ah, vou roletar mais uma, vá, deixa eu só vender essa peruca aqui, bom, clicar nesse aqui, né, já conseguiu, acho que tudo que, que dá, nossa, mano, eu vou pintar isso aqui, peraí, meu Deus, veio de novo, depois de uns, quatro meses, tomara que venha a corneta, na moral, bom, nem sei se vem a corneta, né, acho que, mas esqueci de ler ali, bom, não veio o que eu precisava, mas, deve dar pra, usar em outra, então, tá ótimo, tá bom demais, só de ter vindo, tá doido, deixa eu colocar minha roupa aqui, deixei dar uma olhada ali, nessas, nessas relíquias, se tem alguma aí, que dá pra fazer agora, acho que não vai ter não, mas se tiver faltando uma, tá, tá legal, faltando uma pecinha, nossa, ficou fino, ó, essa roupa aqui, essa calda, não deu certo não, não, ficou atrás da asa, vai ficar, vai ficar atrapalhando, né, queria ter pego aquela outra asa lá, aquela outra asinha lá, que parecia asinha do, do carro, né, do IFT ficou bonitinho, do IFT não, do carro, entendeu, é, bora ver aqui, como é que tá esse negócio, não, não, é, essa aqui, porra, essa aqui, falta uma, só que, problema é que ela custa 40k de PCC, aí, é meio complicado, olha aí, agora falta só, a cornetinha, pra fazer essa aqui, talvez, talvez, é que não, que ignora a flea, quem sabe, é uma boa, eu tava querendo essa aqui, ó, essa que eu queria fazer, que reduz, que ativa a água e fixa, é, depois eu vou parar aqui, pra dar uma olhada, talvez eu consiga fazer alguma, bora ver, eu tenho, eu tava juntando aquela box, que vende, eu acho que, mensal, que te dá um pouquinho de pó também, e a casa 100 moedinhas, tu compra uma peça, então, acho que, assim que chega essa box, talvez eu consiga fechar uma relíquia, bora ver, mas eu tava dando prioridade, bom, prioridade máxima, é pra de trussite, né, mas essa, essa não rola ainda, né, 40k de BCC, não vira, mas, a segunda seria a flautinha, mas tá valendo, bom, eu acho que é isso, o videozinho, levou mais tempo do que eu esperava, desculpa, minha meta era ter fechado em 15, acabei me empolgando aqui, muito obrigado, pra quem assistiu até agora, e, até a próxima, valeu, e se inscreve no canal, se você não for inscrito, valeu, E aí